...tube também para você com o áudio FM 90.7. Armando Evangelista 0-0 para o time do Inter, jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Pedido pela torcida também. Boa noite. Era um jogo que as nossas intenções eram claras de poder obter 3 pontos. Sabíamos o valor do nosso adversário, como é óbvio, é inquestionável o seu valor. Nos primeiros 45 minutos não tivemos, ao nível que costumamos estar, principalmente no que diz respeito às segundas bolas. Perdemos muitas segundas bolas. Costumamos ser fortíssimos nesse aspecto. Entramos algo graciosos em dar o passo em frente para o ganho das segundas bolas. Corrigimos isso e mais alguns aspectos táticos ao intervalo, na pausa. E parece-me que a segunda parte foi bem melhor. Tivemos algumas oportunidades claras de golo. O Internacional também as teve, verdade seja dita. Parece-me que no cúmplice geral e pelo que foi o jogo, o resultado tenho que o aceitar porque acho que foi equilibrado no que foram as oportunidades, no que foi o jogo jogado. Acho-me que acabou por ser um jogo equilibrado. Parece-me que o Internacional nos respeitou muito. Acho que preparou muito bem este jogo. Por aquilo que... E o posicionamento do Internacional, por aquilo que foi desenrolar o jogo. Parece-me que o Internacional preparou muito bem este jogo porque teve a capacidade de nos bloquear algumas situações em que nós somos fortíssimos. E hoje não fomos tantos. Acho que mais mérito do nosso adversário do que o mérito do nosso. Palácio. Palácio é mais um elemento que faz parte deste grupo. É um elemento que procuramos tirar o máximo de rentabilidade daquilo que são as suas características. Não me surpreende a entrada do Palácio, como não me surpreende a entrada do Guzo, que entrou muito bem. Deu-nos posse de bola, deu-nos circulação, mostrou-se ao jogo. Por isso, toda a gente que entrou, entrou dentro daquilo que eu perspetivava. E espero que continue assim. Porque nesta equipa não há lugares cativos. O Palácio entrou no jogo não porque a torcida pediu. Porque eu achei que ele podia acrescentar algo ao nosso jogo da forma que estava ao jogo. Por isso, mais nada a acrescentar. Armando, boa noite. Como é que o senhor analisa as expulsões do Maguinho e do Alter? Eu te pergunto isso porque, pelo menos aqui na Band News, durante a nossa transmissão, o pessoal achou injusta a expulsão do Alter. Porque após a expulsão do Maguinho, o Luiz Adriano agrediu o Guzo. O Alter chegou de bravo. Mas, enfim, ele expulsou o Luiz Adriano e o Alter na parada. A sua avaliação das expulsões Maguinho e do Lucas Alter. Eu não me queria adiantar muito sobre isso, pá. Porque vamos estar a bater na mesma tecla em relação ao que tem sido o comportamento das equipas de arbitragem em relação ao Goiás. Muito sinceramente, parece-me que há uma primeira falta sobre o Maguinho. Depois o Maguinho faz falta, é verdade. Mas parece-me que há uma primeira falta sobre o Maguinho. Tenho a oportunidade de falar com ele. E ele diz-me exatamente isso, que é agarrado inicialmente e depois perde posição e agarra ele. Em relação ao Lucas Alter, acho que é exagerado. Perante uma situação em que ele pretende proteger um colega, porque o colega é agredido, acho que o bom senso devia de imperar, porque tem que existir bom senso da parte de quem comanda, de quem dirige um jogo deste. As emoções estão à flor da pele dentro do jogo. Acho que, ou ali falta de bom senso, agora o porquê, não sei, nem me quero alongar muito sobre isso, porque acho que já foi mais que recalcado nesta casa. Obrigado. Humberto Castro aqui, Armando, para a PUC-TV, estamos ao vivo também na Rádio Difusora. O Goiás chega a oito jogos sem perder, mas são cinco empates. E a gente viu no jogo de hoje muita ansiedade para fazer o gol. Há uma seca desses atacantes, o trio que começou, Anderson, Alano, João Magno, não estão fazendo gols. É algo que te preocupa? Você tem que corrigir isso, fazer com que esses atacantes balancem as redes? Sinceramente, eu não me preocupo com quem faz golo. Se for o Tadeu, tudo bem. Fantástico. Desde que eles correspondam àquilo que é a estratégia para o jogo, eles têm procurado, têm se esforçado por fazer isso. A questão do golo vai aparecer, porque se não for o Anderson, se não for o Magno, pode ser o Babi, pode ser o Morelli, pode ser o Ayama, pode ser o Guzo. Isso para mim não é importante. O importante é eles seguirem à risca aquilo que é delineado para cada jogo. O importante é que eles trabalhem pela equipa, que saibam estar dentro de um desporto coletivo, porque o futebol é um desporto coletivo, não é um desporto individual. E eles, nesse aspecto, têm estado do meu agrado. Boa noite, Armando. Boa noite. Tandara Reis, Rádio Bandeirantes, Goiânia. O Goiás só entra em campo daqui 12 dias, mas é um jogo difícil contra o Palmeiras. Fora de casa, você tem pelo menos três desfalques certos por suspensão, que é o Guilherme Marques, o Maguinho e o Lucas Alter. Qual o peso dessas ausências no próximo jogo? É óbvio que a gente gosta de ter toda a gente disponível, porque quando temos todos os atletas disponíveis e o leque de opções é mais alargado, poderíamos sempre estar mais forte. Mas se temos três disponíveis, provavelmente temos mais 15 jogadores de fora ansiosos por ter uma oportunidade de mostrar que têm trabalhado bem, que estão à altura. E é isso que eles têm que fazer. Quem entrar para substituir estes três, tem que ter essa capacidade e demonstrar em campo que realmente também merecem estar lá dentro. Por isso. Beleza, Mr. Obrigado. Adeus. Muito bem, está então Armando Evangelista, na sua entrevista coletiva, Papo dos Técnicos, Momento V da Azul de Goiás, para todo o Brasil. A máquina parou, precisou consertar, V da Azul entrecanto está resolvido, rapaz. Compa, comando, mangueira, conexão. O V da Azul na jogada, é só ligar que está na mão. Serviço do bom, solução e vedação. V da Azul, V da Azul, de Goiás para o Brasil. V da Azul, V da Azul, de Goiás para o Brasil. Componentes hidráulicos é na V da Azul. V da Azul, V da Azul, de Goiás para o Brasil. Papo dos Técnicos.